Viva Bem está de volta e agora é hora do quadro musical Acordes. E aqui ao meu lado eu tenho o prazer de receber Volney Varasquim, que é compositor, cantor e instrumentista com mais de 30 anos de carreira. Tudo bem, Volney? Tudo bem. Bem-vindo ao Viva Bem. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Prazer é todo nosso, uma honra recebê-lo. Obrigado pelo convite. Imagina! Volney, conta um pouquinho da tua trajetória pra gente, como que surgiu a música na sua vida. Ah, eu sou um apaixonado desde a infância, né? Eu sou natural lá de Curitibano, do interior. Então, domingo tinha música, o pessoal levava o sanfona, a viola, aquela coisa. E eu sempre fui assim, doido por aquilo. E quando alguém deixou eu pegar o violão, quando alguém me deixou pegar, que tinha um irmão meu mais velho, que me ensinou três acordes lá, eu peguei o violão, daí nunca mais eu... Paixão mesmo. É, não tem assim, tipo, escolha, nada, né? Uma coisa de gosto, gostava de música. E a família toda lá em casa gosta de música. Meu pai e minha mãe cantavam, são italianos, então cantavam italiano e tal. Então já tinha gosto. Meu pai tocava Gatinho de Boca. Então já tinha, ninguém era música profissional, mas já tinha, assim, o gosto pela música em casa, né? E além da carreira solo, você também é integrante do Expresso Rural, que é o grupo mais popular de Santa Catarina, né? Eu não sei se é mais popular, mas é que é um grupo tradicional, assim, e bem conhecido, é um dos mais conhecidos de Santa Catarina, né? É verdade, nós temos já 32 anos desde que o grupo foi fundado, né? Voltamos a... depois de... paramos 10 anos, entre 95 e 2005 nós paramos de tocar como Expresso Rural, muito embora a gente continuasse amizade, as reuniões, né? Mas aquela... deu um tempo que não deu, assim, para a gente continuar. Então desde o início, nós temos 32 anos de banda. Então já... te cuida, Rolling Stones, nós vamos alcançar vocês aí. Tá certo? É, pelo menos no tempo, não sei se não, no sucesso é meio difícil, mas no tempo de banda, dos originais, né? A gente perdeu um na... um já se foi, que é o Márcio, mas dos originais da banda, dos seis originais, cinco estão juntos. Dos sete originais, cinco estão juntos. Só nos tal Marquinhos na bateria, porque ele mora em São Paulo e tal, e daí trabalha, esse quer ficar... Ganha muito dinheiro lá, daí não tem tempo para a gente. Tá certo. Mas está todo mundo junto. Amizade. Maravilha. E desde o começo com música própria, né, Valnei? Sempre, o Expresso sempre já... nós é... eu toco por aí na noite, toco, faço festa, faço barzinho, faço tudo, com música dos outros, né? Do Expresso e música de outros compositores. Mas o Expresso como banda, e eu também como artista lá, antes do Expresso também, a gente sempre teve um trabalho autoral, né? E o Expresso não, o Expresso é só música autoral. Entendi. Sempre, é os shows do Expresso. Até sugeri agora no show da gente pegar e fazer uma homenagem a alguns daqueles que a gente admira, né? Tocar uma ou outra música de alguns que a gente admira, até para fazer uma novidade, porque é sempre as músicas do Expresso. Claro. Perfeito. Vamos escutar uma música, então? Ah, vamos lá. Eu não sei nem o que eu vou tocar aqui, mas... O pessoal que conhece o Expresso já conhece as músicas do Expresso, que são conhecidas, mais conhecidas, né? Amanhã do Sul do Mundo. Vou fugir dessa metrópole à libertação E seguir algum caminho que me leve ao sul E nas manhãs do sul do mundo Pelos campos, estradas e rios Semear meu canto em campos de cereais Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar Em algum lugar dessa federação Alguma substância estranha que substitua a dor no coração E mate esta vontade de voltar De voltar De voltar E aí Amém. Que lindo, vou ler. Essa é a primeira, do primeiro disco. O primeiro disco todo é bem conhecido. Você é contor também, não? Sou compositor também, mas essa música em especial não é minha. As músicas mais conhecidas do Expresso são composições do Daniel, que é o cantor da banda. Mas todos os arranjos, tudo é feito no Expresso, as escolhas das músicas também, feitas pela banda, né? A banda é um grupo bem democrático e legal por isso, porque todo mundo participa da criação, né? Você é formado pelo Desc, né? Eu fiz música na Udesc, eu, o Zeca Petri, lá do Expresso também, o Daniel também fez alguns, algumas, não terminou, né? Quer dizer, ele não concluiu, mas eu fiz lá na Udesc em Floripa. Só que não, assim, já era músico, né? Eu fiz, mas assim, para entender o que eu fazia. Um complemento só, né? É, não, é ótimo. Não, ajuda muito e tal. Sim. Mas eu já era músico, já não tinha mais outra escolha mesmo de fazer música. Já foi picado pelo bichinho da música. Já. Que maravilha. E você estava falando da sua carreira também de compositor, você compõe muito também para as festas tradicionais, tem várias composições que são suas, as festas tradicionais de Santa Catarina, né? Fiz, eu fiz, eu faço assim, música, se me encomendarem, eu faço música para qualquer, por exemplo, Festa Nacional do Pinhão, né? Ela é de Lages, que já é uma música, né? Sabe, mas tipo uma música legal, o Xesca, né? Que eu também sou lá de cima. Já tem aí da festa do Festival de Dança de Joinville, que já é uma música, é um tipo de música mais romântica, não sei, para dança e tal, em companhia com o Daniel também e o Paulo Davi. E aí também já fiz música para, fiz para Shits and Fests de Jaraguá do Sul, que aí já é música alemã, né? Porque aqui é engraçado que a gente tem influência de... Vários. Por acaso, de repente, você está morando em Jaraguá do Sul, morei um tempinho em Jaraguá, sou casado com uma alemã, né? Então lá na casa da namorada, da então namorada, só se falava alemão. Na minha casa se falava italiano, né? Então a mistura de culturas que a gente... Eu me acho assim, eu tenho dificuldade de encontrar alguém que tenha uma influência musical tão vasta que nem a minha, como a minha. Porque era lá no centro de Santa Catarina, a música gauchesca, aí a empregada em casa escutava a Jovem Guarda no rádio, e depois aqui para baixo são os manezinhos, porque eu morei em Floripa há 20 anos. Então eu tenho uma... dá uma salada... Ah, sim, influência de tudo que a gente... Uma influência... é, até eu tenho uma dúvida, talvez eu grave um disco logo, e o que eu vou fazer? Para escolher? Qual o vone que eu vou botar lá, né? Pois é, vamos botar um mix. Existem várias facetes. Para todo mundo saber que você faz de tudo um pouquinho. Mas aí não... é, mas tem que casar tudo para ficar com a linha, né? Claro, com certeza. Mas é legal, em Santa Catarina, pessoal, eu acho que, assim, tem possibilidades musicais maiores do que todos os outros estados. Porque a nossa cultura oferece muitas possibilidades de mistura, né? Você pega a mistura de música alemã com italiana, e faz um rock meio alemão, o pessoal não fez ainda. Mas está fazendo, sabe? Tu vai abandonar os teus amigos meus, umas bandas novas aí, eu tenho ouvido eles e tal, e estou gostando do que estou ouvindo. Logo, logo já começa a misturar, e aí a coisa fica melhor, né? Sim, vai fervecendo nos estilos. Já está misturando, já está, né? Que bacana. E muitos artistas já gravaram suas músicas também, né? Ah, dos amigos aqui do estado, bastante. Alguns até de fora, assim, né? Mas eu faço. Eu dou músicas para as pessoas que me procuram. Quando as pessoas me procuram, tem muita gente que grava música ali. E aí você também faz a sua carreira solo, em barzinhos, em festas, onde chamar... Eu sou músico profissional, né? Eu sou músico profissional. Eu tenho assim, eu... Ô, Paloma, eu faço o que eu gosto. Eu adoro tocar, entendeu? Eu gosto de tocar, eu gosto de estar, assim, nos lugares. Para mim é uma coisa normal. Mas eu só fico nos lugares que as pessoas estão se sentindo bem, estão comendo, estão conversando. E eu adoro fazer música. Eu nem preciso ser protagonista, não, sabe? Eu gosto muito de ficar lá no cantinho tocando. E aí, certa hora, o pessoal presta atenção em mim. Geralmente presta. Porque eu sempre faço música gostosa e tal, e o pessoal fica conversando e tal. E eu nem sou muito de ficar fazendo... Aí quando é show, é obrigação de protagonizar, assim, quando é uma apresentação especial. Mas eu gosto muito de tocar. Ficar horas tocando. Às vezes eu toco de noite, por exemplo, ontem à noite eu cheguei em casa, é lá umas meia-noite e tal, estava ali na Praia Brava tocando. E vou tocar em casa também, daí assim, tipo, fazer outras coisas, né? Mas eu gosto disso. Então, é um prazer ficar tocando para as pessoas, né? É, um prazer. Com certeza. O Ney, a gente vai fazer um breve intervalo, mas eu queria que você tocasse, então, mais uma música para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho. E a gente vai fazer o intervalo, a gente volta daqui a pouco. Não sei o que passa na minha cabeça Não sei o que passa no meu coração Quando encontro no caminho tanta gente aflita Eu grito não, 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 não Você fala que o sangue me esquenta nas veias Reclama quando a cama está sem balançar Já não ouço uma palavra que traga conforto Eu ando solto no ar Então qual é? Diga o que há Eu já não tenho calma Minha alma quer respirar Diga a você Olhe pra mim Me fale se estou louco Ou se o mundo é mesmo assim Eu ando solto no ar Eu ando solto no ar